Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriarideias.com, um site onde você aprende tudo no mundo da costura. E no vídeo de hoje não vai ser diferente, vou te dar 5 dicas pra você tirar o seu projeto de ateliê, o seu projeto de cantinho de costura e começar a ganhar dinheiro pra ontem. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Pega seu caderno de costura, já coloca lá uma partezinha meu ateliê e anota todas as dicas que eu tô falando nesse vídeo, ok? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada, ok? E me segue nas redes sociais. E agora, bora pro vídeo! Vamos dizer aqui, tá? Nesse projeto, que você já tem o seu cantinho de costura. Aqui, esse vídeo não vai ser pra você organizar, nem pra você criar, nada. Aqui, eu vou falar como você vai fazer concretamente pra você começar a ganhar dinheiro com o seu ateliê, mesmo estando em casa, mesmo nesse período que a gente está vivendo ultimamente, né? Que não podemos sair. Então, vamos começar a usar uma ferramenta chamada internet, que é uma ferramenta muito boa pra começar a alavancar as nossas vendas aí no mundo da costura, ok? Então, eu vou te falar 5 dicas pra você começar a anota, porque é muito importante, e já vai anotando suas observações, suas ideias do lado, ok? Então, digamos aqui que você já tem o seu cantinho, tá? Então, você já tem lá o seu cantinho de costura, você já tem a sua máquina, tem os seus aviamentos, por mais que seja pouco, mas tem os seus aviamentos, tá bom? Já sabe mais ou menos o que você quer fazer pra vender, certo? E já tem a sua mesa, já tem todas as coisinhas já prontas pra você organizar, ok? Então, primeira coisa, quando você tá fazendo as coisas, né? Quando a gente tá costurando, muitas vezes a gente coloca o nosso projeto, nossa peça pronta de um lado, coloca pra baixo, coloca no chão. Não, sempre coloque eles em potes ou, dependendo do que você estiver fazendo, coloque em copos, pegue uma vasilha ou um pote de sorvete ou qualquer coisa do tipo que tenha lá na cozinha, ou na sua lavanderia, ou no cantinho de ferramentas, tá? Então, pegue maletas que não esteja usando mais, pegue potes que você não esteja usando mais, tá? Pra colocar as suas peças prontas, tá? Lembrando, eu já tenho aqui uma lista de vídeos, tá? Só sobre ateliê, só sobre cantinho de costura, como você começar, organizar, tudo, tá? A maioria das coisas eu já falei, então, eu vou deixar a lista de vídeo tudo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Só clicar e você vai ver um monte de vídeo que já tem sobre cantinho de costura, tá bom? Voltando aqui ao assunto. Então, pegue tigelas, pegue copos, pegue tudo pra que você organize as suas peças já prontas, tá? Ou as suas peças pré-prontas, tá? Conforme você vai começando a trabalhar e você vai ganhando pedidos, tá? E assim, pra você que tá começando agora, é bom que você comece com poucas peças. Então, próximo passo. Número 2. Abre uma página na internet. O que seria abrir uma página na internet? Pra quem não tá acostumado com internet, ou quem não tá acostumado a mexer com internet, não sabe o que é isso, é o seguinte, abrir uma página na internet pode ser qualquer tipo de coisa. Tanto de abrir uma conta no Instagram, já é uma página na internet, uma página no Facebook, né? Fazer um login no Facebook, abrir uma conta no Facebook. Abrir uma conta aqui no próprio YouTube, que também já é uma página, uma vitrine para o seu produto, tá bom? E você pode divulgar os vídeos que você coloca aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Enfim, todas essas plataformas fazem parte do abrir uma página na internet. Fica dentro desse parênteses, ok? Então, você pode usufruir de todas essas plataformas juntas, ou você pode pegar uma só e focar só nela, ok? Número 3. Montar a sua marca, fazer a sua cara na internet. O que seria isso, montar a sua marca? É fazer logotipo, fazer banner, fazer cartão de visita, tá bom? Então, se você, porventura, tá no mercado, claro que nesse tempo de... Nesse tempo de... com essa doença, assim, a gente não pode sair muito. Mas é bom que você faça seu cartão de visita, para caso você for enviar para as pessoas, mesmo que seja pelo correio, por motoboy, você coloca o seu cartão de visita ali, junto com a sua peça. E aí a pessoa já tem o seu cartão de visita. Então, já tem... no cartão de visita, pode conter o seu nome da sua marca, né? Então, que nem eu falei anteriormente, é... Necessaires by Carol. Então, você pode colocar lá no cartão de visita, Necessaires by Carol. E colocar o seu número de WhatsApp, seu Instagram, sua página na internet ali também, ok? E assim você já tem um cartão, pode colocar um flyer, que é aqueles panfletos, ok? E você pode incrementar um pouco mais a sua peça também. Então, fazer a sua marca é isso. Fazer o banner para a sua página ou para a sua loja virtual, colocar ali na frente o que você faz, tá? O banner deve conter todas as suas informações do que você faz, ok? Seus contatos também, é muito importante que tenha isso, porque a pessoa precisa te achar, ok? Então, é bom que tenha seus contatos, ok? O seu avatar, a sua foto, se você quiser, você pode tirar uma foto com a sua câmera mesmo, tá? E ter o seu rosto como a sua marca, ok? Ou você pode fazer um avatar, um desenhinho, ou escolher um logo, tá? Pode ser um diamante, pode ser um bichinho, enfim, qualquer coisa que seja. Pode ser até um dos seus produtos como a sua marca, tá? Então, fica ligada nisso, tá? E anota, anota tudo, porque isso é muito importante. Número 4, fazer coisas que vão sair rápido. O que que são coisas que vão sair rápido? São roupas, são necessaires, são bolsas. Por mais que as pessoas não estão consumindo muito nesse período que a gente tá vivendo agora, as pessoas estão procurando, sim, coisas pra comprar na internet, porque as coisas estão um pouco mais em conta, digamos assim, ok? Então, as pessoas que têm um pouco mais de condição estão procurando coisas mais baratas pra comprar. E isso pode ser em qualquer nicho, tá? Pode ser em eletrodomésticos, em roupa, em produtos de beleza, qualquer nicho. Então, procure sempre produtos que vão sair rápido, tá? Então, pesquisa na internet ou dá uma olhada no Facebook ou na página que você for abrir. Faz uma pesquisa rápida de quais produtos que estão em alta, quais produtos que a pessoa mais procura. Dá um Google, dá um Google que também o Google vai te responder sobre isso também, ok? Então, faça produtos que vão sair rápido. Número 5. Ateliê em casa, porém com segurança. Por quê? Porque estamos vivendo num período crítico, certo? Certo. E nada mais, nada mais certo do que ter muito cuidado e segurança, tá? Então, assim, você não sei como é que vai ficar do outro lado, a sua rotina, porém tem algumas ideias. Você vai começar a fazer necessaires. Voltamos aqui ao produto necessaire, tá? E você vai enviar como, tá? Se você não pode sair pra ir até a casa da pessoa. Você pode enviar pelos correios, transportadora e pelo... E por motoboy. Então, você pode pesquisar na internet plataformas de envio e ver qual é o melhor pra você aí, pra sua cidade, qual é o melhor custo pra você. E aí você coloca todos os custos em cima da sua peça, ok? Claro que você não vai colocar o valor da peça lá em cima, porque tem muita gente que não vai comprar por causa que o valor está alto, certo? Então, faz uma maneirada aí no preço pra que você consiga vender muito e que você receba cada vez mais lucro, ok? Agora, eu quero saber de você o que você venderia, qual produto você já está pensando em vender e qual é a sua ideia. Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, ok? Me segue em todas as redes sociais que lá eu tenho muitas dicas pra dar pra você, ok? E deixa seu like, se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas. Aqui, assim, a gente sempre fala muitas coisas sobre o mundo da costura, ok? E é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Aqui dos lados, vocês vão conferir outros vídeos, outras playlists, ok? E é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!